Abrir o próprio negócio com juros mais baixos e ainda gerar emprego e renda. Os fundos constitucionais de financiamento tem ajudado no desenvolvimento nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. É o que você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. Diana Moura tem três salões de beleza, um deles em Ceilândia, a 35 quilômetros do centro de Brasília. A história dela como empresária começou cinco anos atrás na garagem de casa. A demanda foi tão grande que houve a necessidade de eu pegar metade da casa, só que não deu também. Acabei pegando a casa inteira e também não deu. Já tive que comprar o lote do lado para fazer mais áreas para os clientes. O empreendimento foi ganhando a confiança dos clientes. Eu não estou vendo nenhuma palha, está perfeito. Para crescer, ela procurou ajuda do Fundo Constitucional de Financiamento. Os juros baixos, que podem variar de 4,5% a 10% ao ano, dependendo do tamanho do empreendimento, e o prazo de seis meses para começar a pagar o financiamento, fizeram a diferença. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Ele foi criado para ajudar os empresários e empresárias dessas regiões a crescerem, como aconteceu com a Diana, e com isso, fazer o país crescer junto com eles. Desde que foi criado, há 25 anos atrás, o fundo já ajudou a gerar quase 20 milhões de empregos. Hoje eu já estou com três lojas e já tenho aproximadamente uns 30 funcionários. O fundo também atende o setor rural. De janeiro a setembro deste ano, o valor contratado em financiamento para esse setor chegou a mais de 7 bilhões de reais. Hoje, nesta data em que estamos comemorando 25 anos de atuação desses fundos, nós temos uma aplicação que supera 166 bilhões. Nós tivemos mais de 6 milhões e 500 mil operações contratadas. Certamente, esses números se apresentam bastante expressivos para a economia dessas três regiões, que são as regiões prioritárias para o nosso trabalho. Podem solicitar financiamento com recursos desses fundos, as pessoas jurídicas que desenvolvam atividades em setores como infraestrutura, agricultura, indústria, inovação e tecnologia. Quem tiver interesse em obter o crédito, pode procurar diretamente os bancos públicos que atuam nos fundos constitucionais. Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Todas as informações estão no site do Ministério da Integração Nacional.